Né? Não vai ser esse câmero, vai ser esse miauzinho É É, pá, não vão estar assim no animal Na outra esquina Só quem estiver do lado Parece comum Tem alguma direto, Marinha? Sim É, mas os olhos estão com lágrimas Né? Ai, doutora, os olhos já estão com lágrimas Ai! Dá pra ver aí? Dá pra ver aí Ela chorou de verdade, tá? Ela chorou de verdade, tá? Ela tá chorando de verdade Tem lágrima Tá chorando de verdade Ela chorou de verdade Não vai ser assim Obrigado.